Música Não é nada carente Vem! Ele fala que é porque ele usava muito a chuteira direto pra... Ó! Ih, cara! Pegar o discurso ainda É, irmão! Tá achando que... Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! Ai, caralho! Gente, o que será que é? Não faço ideia Eu acho que é date 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 Vai, sai! Vamos vindo até isso Aperta o botão aí, chance Quero desmaiar Não desmaiar agora, amiga Vai, Thaís! Vai, Thaís! Vai, Thaís! Caraca, quase me deixou sua Caraca Vou resolver meus testes Assim nada conta, mas não volto igual a Betina Eu tenho 99,9% de certeza que é a Thaís E eu quero muito resolver Essa minha pendência com ela Não quero sair daqui com nenhuma pendência Quero sair daqui de bem com todo mundo Tchau, 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 tchau! Arrança, minha coxota! Aê! Que mulher! Eu vou ir! Um abraço gostoso, cara! Que sorrisão! Que sorrisão! Serosa! Obrigada! Nem esperava que o Túlio fosse brilhante! Não esperava! Nossa! Não tô viciada, não tô beijo! Caô, hein, carioca! Não sou assim também, não! Foi muito bom me lembrar que eu falei Você tem um papinho carioca, né? Isso é papo carioca! Porque realmente eu acho o Guto muito bom na fala Ele te leva, assim, tem que tomar muito cuidado Eu lembro que eu te falei na nossa conversa Que eu ia conversar com ela dependendo Do que ela falasse que eu teria minha resposta Tipo, eu vou pra você que tem sentimento pra mim Mano, eu fui conversar com ela, eu dei todas as aberturas pra ela Pra ela falar pra mim No momento ela falou Então tipo, se ela não foi sincera com os sentimentos dela parar comigo Será que ela sente mesmo isso? O que eu quero, eu não tô botando em pauta Porque o que eu quero realmente... E o que eu quero também, eu tô abrindo mão Eu tô abrindo mão também Uma parada que nunca aconteceu comigo Não, não vou falar nunca Mas aqui dentro não aconteceu comigo E mano, eu morri de ciúmes de você Não sei se é tipo uma parada que pode estar surgindo Eu acho que... Sei lá, tá ligado? Mas sabe aquela dorzinha de cotovelo? Eu acho que o Guto dá o... O mesmo papo pra todas as garotas Não queria Mas... Ele dá Nossa, eu acho que a parte do vídeo da Tainá Foi a parte mais difícil assim Foi tipo... Foi forte ver aquilo ali Ver que a Thaís tava vendo também Eu não curti muito Eu machuquei ela, sabe?